Ai, até que vi que eu cheguei desse saco de escola Ai, que saco Ah, oi filha, tudo bem? Ah, oi nada velha, sua velha É, já vou indo pro meu quarto Tem muita razão pra fazer Ai, que saco Eu odeio escola Sempre, sempre vem uma lição Odeio fazer lição de casa Ai, vou colocar minha mochila aqui Pronto Ai, depois eu me troco Vou fazer a minha lição aqui Que sabe, né? Eu quero ter nota Eu só vou fazer lição porque eu quero ter nota Porque a professora fala que vale nota essa lição, né? Ai, aleluia que eu terminei Agora eu vou pegar minhas roupas aqui Ai, pronto Eu coloquei esse O meu pijama horrível que eu tenho Ai, o que eu posso fazer no quarto? Não posso fazer nada Nada no quarto que eu consigo fazer Só consigo sentar e ficar brincando com o brinquedo que eu tenho Tá bem aqui dentro da minha mochila o meu brinquedo Até que fim que eu tenho um brinquedo, né? Porque agora se eu não tivesse um brinquedo, né? Como que eu ia viver sem um brinquedo, né? Só estudando e fazendo nada Ai, eu tô com fome Vou falar pra essa velha fazer Ô velha, eu tô com fome Ai, calma filha Ainda são... Ainda são seis horas? Ai, mãe Eu não quero saber Eu tô com fome Se você não tá com fome Então o problema é seu Mas eu estou com fome Ai, filha Eu não vou fazer a comida agora Você vai ter que esperar Ai, que saco Eu nem a mãe pra... A mãe... A mãe me pariu aqui, olha Ela aqui tem uma filha e não quer cuidar Olha que legal Tá Ainda mais que eu só tenho só um brinquedo Se eu não tivesse um brinquedo Olha que eu só ia ter Só ia ter só isso aqui Ai Tem uma menina lá na minha escola Que é super rica Meu Deus do céu Ela deve ter uma internet ilimitada Com aquele todo de dinheiro que ela deve ter Ai, eu queria ser amiga dela Que ai eu ia roubar tudo que ela tem Pra ser meu, né? É claro Eu não sei Mas eu acho que deu certo o plano que eu dei Que eu dei o meu telefone pra ela Né? Sem ela se perceber na hora de educação física Ai Eu acho que eu vou tentar Ver se dá Ai, aquela menina ficou me encarando naquela... Tem uma menina lá Com cabelo preto E eu acho que ela tem cara de pobre Ela ficou me encarando lá na minha escola Eu não sei o porquê ela fica me encarando lá Tava olhando pra mim toda hora Eu acho que é inveja mesmo Eu acho que ela... Eu acho que ela deve ser pobre Ela não parava de olhar pra mim Não sei o porquê Tá, e vou colocar minha mochila aqui Ai, eu tô com preguiça de me trocar agora Então... Até que tem missão de casa Eu já vou fazendo, né? Porque aí... Porque aí... Porque a matemática é amanhã, né? Então, né? Eu vou ligar meu baju aqui, ó Que eu nem consegui fazer Eu não sei o que aquela menina queria comigo Mas eu não sei o que ela queria comigo Mas eu fiquei ignorando ela Pronto, já terminei Vou desligar aqui meu baju Estão estranhando aquela garota lá Que tava me encarando toda hora Ela tava me encarando Tá, esquecendo isso Eu vou me trocar Ai, eu não vou colocar meu pijama agora Que eu não quero sujá-lo, né? Então eu vou colocar essa minha roupa de coelhinho Na verdade é de gatinho Mas eu tive preguiça de achar o meu de coelhinho Mas tudo bem, né? Pelo menos eu estou com roupa, né? Ai, eu vou... Eu acho que assistir televisão Até que enfim que eu tenho uma televisão Ela é muito cara Ela gostou... Muito barata, né? Pra mim Duzentos reais, né? É muito baratinho Ai, eu tinha me esquecido Eu tinha me esquecido Eu tenho que desligar a televisão E eu tenho que ensaiar, né? Porque eu tenho que... É... Amanhã eu tenho um ensaio E eu vou ter que ensaiar na frente de todo mundo Então eu acho que eu já vou ensaiando aqui Terminar Até que enfim que eu já terminei Ai, eu não sei mais o que eu posso fazer, né? Então, né? E ainda mais que eu vi que aquela menina deu alguma coisa no meu livro Ela estava colocando alguma coisa na minha coisa Na minha... Na minha... Ai! Na minha mochila Deixa eu ver Aqui! Achei! É o número de telefone dela? Tá Vou ligar pra ela Alô? Oi! Ai, quem tá ligando nessa hora? Deixa eu ver aqui Alô? Oi! Quem é? Ai, meu Deus! É a menina rica que ela lá... Ah! Ah, sim! Eu coloquei o meu número pra você Então é que eu quero ser sua amiga Filha, comer! Não! O quê? Não, não, não! É a... É a empregada Ela tá chamando a filha dela pra comer E sabe que eles são pobres, né? Eu sou... Eu sou rica Ah, você também é? Ah! Você tem que mochila A minha é azul Ah, será que a gente pode se encontrar aí na sua casa? Ah, ok! Me fala o seu endereço Ok, eu já vou indo Tchau! Ai, meu Deus! Eu vou ir pra casa daquela garota rica Nossa, eu acho que a casa dela deve ser muito linda, né? Ai, mas eu não posso Eu menti pra ela que eu sou rica Eu não posso sair assim, né? Irmã Olha a minha roupa Eu tenho que ir mais e melhor do que isso Pronto, pronto Já coloquei Coloquei a minha melhor roupa Não tem como ela me achar pobre desse jeito, né, gente? Né? Essa roupa aqui, na verdade, é da minha mãe Só que ela coube em mim, né? Então eu vou lá pra casa dela Assim, minha mãe precisa Filha! Oi, sua velha Onde você está indo? Ah, eu vou ir fazer um trabalho Trabalho? É, um trabalho com as minhas amigas Com uma amiga minha Ela é muito longe? Não, é aqui perto Perto eu te levo? Lá? Não, mãe Já consigo me virar sozinha Mas filha, você só tem 10 anos Vai fazer 11 No ano que vem Ai, mãe Me deixa Eu sou do já Ou seja, eu sou do quinto ano Mãe, deixa eu Ai, pronto Já saí daqui Dessa casa Agora é só eu ir Pra lá É, onde é a casa dela, né? Nossa, aqui tem um monte de casas bonitas, né? Imagina, né? Ai, será que a casa dela deve ser assim? Que nem eu tenho nessa casa? Tomara que não, né? Ai, minha menina é tão rica, né? Ela deve ter uma casa melhor do que a minha Aquela casa velha, feia Minha casa é muito ruim Já vou indo Nossa, como é que a casa dela é grande? Tem dois andares Nossa, eu já vou entrando Nossa O quarto dela é lá em cima Que eu já sei, né? Depois eu conheço a casa dela Me Cheguei Ah, oi Tava colocando meu pijama Ah, você está aqui? Claro que eu vim, né? Você acha que eu ia deixar você Aí, né? Sozinha Nossa, como que o seu quarto é lindo Ah, obrigada Foi minha mãe que decorou Mas eu que escolhi os móveis Vamos ir lá embaixo? Você está com fome? Ah, sim Sim Sim, eu estou morrendo de fome Eu não jantei Você sabe, né? Então, vamos lá para baixo? Vamos Ah, já estou... Ah, já estou... Eu já vou indo Uma pessoa rica Que usa aquelas roupas Aquelas roupas Eu já vi que compraram na feirinha Essas roupas Já eu conheço O jantar já está pronto Ah, tá Você quer dormir aqui? Ah, é claro que eu quero dormir aqui, né? Tá, então vamos para o meu quarto Tá bom Fechar a porta Aí eu coloquei a melhor roupa dela Ah, você colocou a minha roupa favorita? Ah, eu não sabia que era a sua favorita Não, pode usar Tá bom É... Nossa Vamos fazer slime? O quê? Não, não Não pode Não pode Não pode Não pode Ah, filha Vamos fazer um slime Não estou gostando dessa garota Ai, mas eu vou falar aqui Ai, só um pouquinho Vamos fazer um slime Eu faço o azul E você faz o rosa Não Você está sorda ou o que, garota? Eu estou falando para você não mexer nas minhas coisas Ai, tá bom Desculpa Ai, espera Ai, só me aguarde, garota Ela dormiu Agora é só eu aproveitar uma festa Eu vou roubar todas as roupas dela Vou pegar um soquinho lá embaixo E vou pegar todas as roupas dela Ela falou que eu ia me vingar E eu vou me vingar E eu vou roubar o pijama dela Vou roubar todas as roupas que ela tem de precios Onde tem? Ai, a cozinha deve ter Aqui Eu vou roubar todos os brinquedos dela E vou pegar a caixa de brinquedos dela Para me guardar os meus brinquedos Na verdade, é os brinquedos dela Agora eu vou roubar as roupas dela Vamos ver aqui Nossa, eu já peguei o suficiente Mas eu acho que eu já vou embora Mas eu tenho que pegar mais coisas Eu vou pegar aqui Ai, eu vou pegar todos os brinquedos delas Que ela tem aqui E vou ter que pegar a caixa Eu acho que vou ter que pegar um outro saco, né? Será que no quarto da mãe dela tem uma mala? Ou uma coisa? Eita, nossa Quanto o quarto da mãe dela é bonito Aqui Aqui, aqui, aqui Nossa, é muito grande Nossa Vou ter que fazer um barulho, né? Porque senão ela vai acordar Pronto, pronto, pronto Agora é só pegar a caixa Pronto, pronto, pronto Já peguei Agora eu vou pegar Eu não peguei muitas roupas Mas eu não posso sair daqui de pijama Eu tenho que Eu vou me trocar aqui Vou pegar uma melhor roupa que ela tem Para mim sair daqui, né? Ai, peguei a melhor roupa E ainda mais que eu vou Eu vou pegar o Eu vou rasgar todo o uniforme dela E eu quero ver Que roupa ela vai para o uniforme E ainda mais que a nossa escola Só aceita o uniforme E não outras roupas Eu vou rasgar aqui Aqui o uniforme dela Vermelhinho aqui Ah, mas eu tenho que achar a tesoura Cadê a tesoura? Deve estar aqui, ó Ai, vai logo Ai, ai, ai Tic, 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 tic Rasguei o suficiente Agora eu vou roubar algumas coisas do slime dela Pegar um pote Um monte de coisa Já sei Eu acho que eu vou pegar a caneta Que Uma caneta Preta Para mim riscar o pai dela Que aí A mãe dela vai chegar aqui E vai ver que ela odeia o pai dela Pronto Vou riscar aqui Pronto Agora eu vou escolar Agora eu vou Colocar um negócio nele Aí agora eu vou Eu vou É, escrever Esse pai É muito chato E ridículo Pronto Aí eu vou pegar uma historinha, né? Que eu gosto de ler Não muito Mas eu vou pegar Olha o tapetinho dela Eu acho que eu vou pegar Pronto, pronto Eu quero roubar Essa cadeira Só que não tem como Mas eu quero o abajú dela Eu vou pegar o abajú dela Pronto, pronto, pronto Eu peguei o abajú dela Eu peguei Agora é só Eu mantei o pé Do quarto dela Mas não acabou Eu vou fazer mais coisas Isso é pra ela aprender A não ser assim comigo Eu vou destruir Essa televisão Que deve ser super cara Aí eu vou desligar Vou cortar os fios Vamos ver Ainda tá funcionando Ah não Eu não cortei o fio certo Ai tá Nossa, ele tá ficando bugado Tá ficando todo bugado Calma Calma Liguei Nossa Olha como fica Eu vou deixar ligado E vou deixar a tesoura aqui Tá Olha o piano dela O que será que ela vai fazer Se eu Quebrá-lo Né Como que será Ai eu vou abrir aqui Ai eu vou pegar Eu vou tirar todas essas coisas Ai não dá Ai eu vou deixar aí mesmo Será que é anotações da mãe dela Eu vou rasgar Eu vou Eu vou rasgar ele toda Ai agora eu Ai eu Ainda mais que o Ai o O computador dela Ai tem senha Mas eu vou estragar ele Eu vou Vou ligar Ah tem aqui a senha Pronto Agora sim Nossa Eu bloqueei Meu Deus Meu Deus Agora não dá mais pra desligar o computador dela Na verdade é da mãe dela A mãe dela vai ficar furiosa com ela Vai tentar mandar ela de castigo Nossa deixa eu ver Aqui é o banheiro dela né Ai meu Deus Que coisa linda Né O que será que a mãe dela vai achar Se ela Ver Que o espelho favorito da mãe dela Será né Se tiver quebrado O que que tá acontecendo Meu Deus Meu Deus Por que eu fiz isso Por que eu fiz isso Por que eu fiz isso Ai eu vou ter que me esconder aqui Dentro do banheiro Ué Não tem ninguém aqui Oxe Acho que eu tinha Ninguém Ué Né Pronto 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 Ela foi voltar a dormir Só que ela nem Ela tava É Meio sonâmbulo Que eu vi Que ela tava sonâmbulo Falando ainda Não sei o como Ai Tinha me esquecido Eu vou roubar a mochila dela né Então né Irmão amiguinha Que tu Foi cruel Comigo Então Eu vou ser cruel Com você também Pega aqui Pronto 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 Ah Só uma coisa Bons sonhos Queridinha Ou melhor Bons pesadelos Idiota Ha 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 Não acredito Que ela caiu na minha Agora é só eu fugir Ai Ha 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 A casa dela é maravilhosa né Mas eu quero só ver A cara da mãe dela Quando chegar aqui E ver que tá tudo bagunçado Ha 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 Quero só ver a cara da mãe dela Quero só ver a cara da mãe dela Quando ela ver Quando ela chegar aqui Que os papéis de anotações dela Estão todos rasgados E que E que o espelho favorito da mãe dela Está quebrado E aqui ainda mais Que ela vai ver no quarto dela Que o pai dela tá arriscado E falando que esse pai é ridículo Que eu fiz ali Ainda mais que eu estraguei a televisão Ainda estraguei o computador da mãe dela A mãe dela vai dar uns tapas nela Eu quero só ver Ela chegando aqui Lá em casa Toda vermelha Ha 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 Na verdade lá em casa não né Lá na escola Toda vermelha E com o uniforme Eu tinha me esquecido do uniforme dela Que o uniforme dela Tá todo rasgado agora Ha 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 Nossa Esse dia foi hilário Ha 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 Ela vai se lascar Ainda mais Eu não sei o como Que ela vai pra escola Sem o uniforme dela Ela vai ter que dar um jeito De ir pra escola Com o uniforme Ha 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 Ainda mais Como que ela vai conseguir Pegar as coisas dela Se eu estou com A bolsa linda dela Ha 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 Ai ai Eu vou Eu vou rir muito da cara dela Quando ela chegar lá Toda vermelha Será? Será que ela vai ficar toda vermelha? Lógico né O pai dela Tá arriscado A mãe dela Ama o pai dela né Lógico né Que ela é casada Quase né Ela ama O marido dela Mas se a filha Se a filha Se ela ver se a filha dela Desenhando que o pai dela É ridículo Ela vai ficar furiosa Ainda mais que eu estraguei A televisão né Ela vai ficar muito mais furiosa Ai Agora eu vou lá na minha casa Ai 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 Nossa já são 6 horas da manhã Ai meu Deus A minha mãe tá dormindo Ai pronto 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 É melhor eu passar de retinho Pronto 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 Agora eu vou jogar Ah na verdade eu não vou jogar essa mochila Mas eu vou continuar com ela né Que ai eu acho que eu vou usar ela Já sei Agora é só eu colocar todos os móveis que eu peguei na casa dela E colocar aqui Ai pronto Já coloquei tudo que estava aqui na mala dela Agora é só eu vou dormir Vou colocar o pijama Pronto Agora eu vou dormir Pronto 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 Obrigado.